Sonhar com a entidade, tem algum significado, Pérola? Bora, vamos falar disso. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Amanjá, sacerdotisa umbandista, e eu ajudo pessoas a se conhecerem melhor através da Umbanda, se conhecendo espiritualmente e assim conseguindo agregar na vida dessas pessoas e transformar muitas vezes a realidade delas. Então, hoje eu vou falar sobre isso, sobre sonhar com a entidade. Muitas pessoas me mandam relatos falando que sonharam com as entidades. E por isso eu decidi trazer esse assunto aqui para vocês. Então, quando a gente fala dos sonhos, a gente tem que ter em mente que existem três tipos de sonhos. Existe o sonho fisiológico, o sonho psicológico e o sonho espiritual. Esse sonho espiritual está bem atrelado a uma espécie de desdobramento, que é quando o seu espírito se desloca do seu corpo e ele vai para um plano espiritual. Portanto, ele consegue se comunicar com seres que não estão encarnados. Então, na verdade, nada mais é do que um fenômeno mediúnico. E é aí que a gente quer chegar nesse ponto, né? Nessa questão. Ah, como que eu vou saber? Já tem vídeo, se não tem aqui no Face, tem lá no YouTube a respeito disso. Se você quiser, pesquisa lá o meu nome, Pérola de Manjar, sonhos, e você pode encontrar esse conteúdo. Quando a gente fala, então, dos sonhos, se ele não foi psicológico ou fisiológico, você consegue saber que ele foi espiritual, tá? Eu não vou falar sobre isso porque eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Então, depois, se você quiser, eu regravo, porque é um vídeo antigo e tal, mas etc. Vamos ao ponto. Então, quando a gente está tendo esse sonho, que é um desdobramento, o que que muito acontece? A gente acaba vendo aquelas entidades que estão mais próximas a gente, porque a energia, ela está mais aproximada. Então, eles têm uma afinidade maior e, portanto, eles conseguem ter essa aproximação de uma maneira mais intensa com a gente. Então, muitas das vezes, quando a gente vê essa entidade ali, ela pode ter algum recado para te dar ou alguma coisa para te mostrar, algo que realmente seja importante, não só para o seu desenvolvimento mediúnico, como também, às vezes, mostrar alguma passagem difícil que você vai ter em vida e que você precisa se preparar para isso, ou até mesmo para fazer o processo do desenvolvimento da incorporação. Porque, às vezes, a entidade, ela não está conseguindo se atrelar a você com o seu corpo físico presente, então ela consegue se utilizar dessa mediunidade onírica, que é a mediunidade dos sonhos, para conseguir ter essa aproximação com uma interferência menor da carga física, que é a mais pesada que a gente tem. Então, através do seu espírito, ela começa a sincronizar os canais energéticos com o seu espírito, poder, assim, aumentar o seu desenvolvimento mediúnico, ajudar no processo desse desenvolvimento, caso você esteja com alguma trava. Mas não se esqueça, assim, de quando você for para o terreiro para fazer a irradiação, para fazer a incorporação, tentar aplicar aquilo que você percebeu durante o sonho. Aquelas coisas que você sentiu, que você não esqueceu, que você comarcou, sabe, a sua alma, assim, nossa, eu senti um calafrio assim, eu senti no sonho o meu braço levantando, eu queria levantar o braço, e aí o meu braço levantou, mas eu também levantei o meu braço. Mas só que eu sentia que não era eu que estava querendo levantar o braço. E essa percepção, a entidade vai conseguir aguçar, e daí no sonho ela te mostra que ela quis levantar o braço, e você ajudou a levantar o braço, e é assim, o processo é natural, é normal, ok? Então, existem várias questões que a entidade pode sim tentar falar com você através do sonho. Então, se atente a esses sonhos, eu recomendo que você anote o que aconteceu no sonho para que você não esqueça, para depois você poder estudar em cima daquilo e também colocar uma cronologia com aquilo que está acontecendo na sua vida. porque às vezes pode ser um recado, pode ser alguma mensagem sobre algo que está por vir, tá bom? Muito axé para você, até o próximo vídeo e muito obrigado. Tchau, tchau.